Lá no seio do Rio Grande Nasce a tradição Percorrendo o solenote com sua canção Nas tertúlias desta vida nunca está distante Viva meu pago querido, viva meu Rio Grande Lá no seio do Rio Grande nasce a tradição Percorrendo o solenote com sua canção Nas tertúlias desta vida nunca está distante Viva meu pago querido, viva meu Rio Grande Nossa terra é muito boa Muita paz e harmonia Suas danças e canções nativas Tem canto e alegria No rodeio da amizade Sempre nasce uma canção E nos braços da saudade Sempre cai um coração Lá no seio do Rio Grande nasce a tradição Percorrendo o solenote com sua canção Nas tertúlias desta vida nunca está distante Viva meu pago querido, viva meu Rio Grande Tem chinotinha faceira Muito bonita e charmosa Faz o piálo da felicidade Deixa a vida mais gostosa No embalo do meu canto Percorrendo o solenote com sua canção Percorrendo o solenote com sua canção Percorrendo o solenote com sua canção Tem nos olhos o encanto Que alegria Que alegria meu viver Lá no seio do Rio Grande nasce a tradição Percorrendo o solenote com sua canção Nas tertúlias desta vida nunca está distante Viva meu pago querido, viva meu Rio Grande Música Música Legenda por Sônia Ruberti